Romanos capítulo de número 8, versículo 12, Romanos 8, cadê o Dan? Dan, você está por aí? Dan? Aí está ali, está ali. Ô Dan, faz um fudinho para nós aqui, por favor, para o pessoal ficar bem espiritual, amém? Glória a Deus. Romanos 8, verso 12 diz, portanto irmãos, estamos em dívida, mas não para com a carne, para vivemos sujeitos a ela, porque se vocês viverem de acordo com a carne morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai, e o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, é para que também participemos da sua glória. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Senhor fala com a gente aqui nesse dia, te pedimos em o nome de Jesus e quem crê diz, você consegue imaginar o impacto dessas palavras de Paulo no mundo em que ele vivia? Consegue imaginar o impacto que essas palavras geravam na sociedade em que Paulo estava inserido? Paulo vivia num contexto que as pessoas entendiam que a relação com Deus, era mediada pelo esforço humano, os seres humanos precisavam se esforçar para agradar a Deus, e para de alguma forma, através desse esforço, ter algum proveito, ter algum benefício da parte de Deus, ou seja, quando alguma coisa caótica acontecia na sua vida, isso era porque algum Deus estava desagradado, algum Deus estava insatisfeito com algo que você tinha feito, então esse Deus produziu caos na sua vida, para que você pudesse entender que ele não estava satisfeito, e aí você precisava então fazer algum tipo de sacrifício, para que essa divindade fosse satisfeita, e ela então pudesse trazer paz e descanso para a sua vida, e aí Paulo começa a andar por essa estrutura do império romano, dizendo o seguinte, que não existe, em primeiro lugar vai dizer, não existem muitos deuses, existe apenas um único Deus, e esse Deus não pode ser ilustrado em uma imagem, esse Deus é invisível, e se você quer ter uma imagem desse Deus, você não deve olhar para uma estátua, você deve olhar para o ser humano, porque o ser humano foi criado a imagem e semelhança desse Deus, o mais próximo de Deus você pode ver, é um homem chamado Jesus, e Paulo vai dizer que não apenas existe um único Deus, mas que a relação com esse Deus, não é mediada pelo meu esforço, mas é mediada pelo esforço do próprio Deus, é Deus quem se esforçou, é Deus quem se entregou, para que a minha relação com Ele fosse reestabelecida, fosse reconectada, foi o sacrifício do Filho de Deus, por mim e por você, foi o sacrifício do próprio Deus através do seu Filho, que proporcionou que a nossa vida fosse reconectada com Deus, e agora nós pudéssemos ter relacionamento com Ele, mas Paulo vai dizer ainda mais, Paulo vai dizer que não apenas fomos reconectados, mas essa experiência de reconexão, é a experiência de alguém que se torna filho de Deus, Paulo diz, esse Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, e esse Espírito provoca em nós uma experiência, de sermos filhos de Deus, de sermos chamados, de sermos recriados filhos de Deus, e Paulo vai dizer que isso tem tudo a ver com aquilo que Deus faz, aquilo que Deus faz através do seu Espírito, do seu Filho, e não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com aquilo que Deus é capaz de fazer, com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e aquilo que agora Ele está fazendo em nós, através da ação do seu Espírito, os filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, nós recebemos um Espírito, que nos torna filhos, não para estarmos em temor, como estávamos outrora, mas recebemos um Espírito, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai, alguém pode dar uma olhada a Deus por isso? Se hoje, essas palavras de Paulo, já causam um profundo impacto, nas nossas vidas, e na sociedade em que vivemos, imagina na sociedade que ele vivia, é por isso que você vê, o apóstolo Paulo sendo perseguido, sendo chicoteado, sendo açoitado, porque ele está confrontando, um sistema legalista, que diz para mim e para você, que nessa pluralidade de Deus, o relacionamento é estabelecido, pelo sacrifício humano, e Paulo vai dizer, não, não existem muitos, só existe um, e o sacrifício não é do humano, é o próprio Deus, quem se sacrifica, para que os seus filhos, possam voltar para casa, é a parábola do filho pródigo, é o pai, que corre na direção do filho, e troca suas roupas, e o seu anel, e coloca a sandália nos seus pés, para que o filho, possa estar de volta ao lar, mas tem um outro homem, que a Bíblia vai contar para nós, que também quando pregava, também causava muita confusão, abra comigo em Mateus capítulo 5, por favor, Mateus capítulo 5, versículo de número 43, quem está comigo diz, eu estou aqui, Mateus 5, versículo 43, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeia o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos, e orem, por aqueles que os perseguem, para que vocês, venham a ser filhos, do seu pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol, sobre maus e bons, e derrama chuva, sobre justos e injustos, olha, se vocês amarem, aqueles que os amam, que recompensa, vocês receberão, até os publicanos, fazem isso, e se vocês saudarem, os seus irmãos, vocês vão estar fazendo demais, até os pagãos, fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é, o pai, celestial, de vocês, e aqui nós temos, um outro homem, que também, quando ensinava, não no contexto do mundo, mas no contexto da Palestina, do seu tempo, da Judéia, da Galileia, esse homem, também causava, muita confusão, esse homem é Jesus, porquê, porque ele estava, corretamente, interpretando a lei de Moisés, confrontando o sistema religioso, do seu tempo, e Jesus está dizendo para nós, olha, vocês querem ser filhos de Deus, vocês querem ter essa experiência, de experimentarem, da paternidade de Deus, na vida de vocês, então vocês precisam, amar os seus inimigos, e orar por aqueles, que os perseguem, para que vocês sejam filhos, do seu pai, celestial, afinal de contas, ele não derrama a chuva, sobre justos e injustos, olha, se vocês, só fizerem, o que os publicanos, e os pagãos fazem, que proveito, vocês vão ter, sejam perfeitos, como o perfeito, é o seu pai, celestial, olha que interessante, o Paulo, estava dizendo para nós, que a experiência, de sermos reconectados, com Deus, e de sermos filhos de Deus, tem tudo a ver com Deus, e nada a ver com a gente, não é um esforço nosso, não é a nossa obra, mas é o resultado, daquilo que Deus faz, mas Jesus, está dizendo, que, há uma condição, para ser filho, ele diz, vocês querem ser filhos, de Deus, então, amem os seus inimigos, e, orem, por aqueles, que os, perseguem, para Jesus, parece que a filiação, é um assunto, condicional, enquanto para Paulo, parecia um assunto, incondicional, e eu pergunto para você, será que Paulo, está ensinando, um evangelho, diferente, daquilo que era ensinado, por Jesus, será que Jesus, ensina uma mensagem, e Paulo, ensinava outra mensagem, é claro que não irmãos, porque aquilo que Paulo, ensina, ele recebeu de quem, de Jesus, o que acontece, é que aqui no original, nós temos duas palavras, para descrever, esse estado de filhos, a palavra que Paulo, usa, lá em Romanos, para falar de filhos, é a palavra, tecna, Paulo diz, para você ser um tecna, para Deus, isso só depende, do Espírito Santo, tecna, é a palavra, que o grego, usa para falar, de criancinha, de bebê, ou seja, para você ser um bebê, para Deus, não depende de você, só depende, do Espírito Santo, para você ser, uma criancinha, para Deus, isso não tem nada a ver, com o seu esforço, não tem nada a ver, com o seu mérito, não tem nada a ver, com aquilo que você, é capaz de fazer, isso tem a ver, com apenas uma pessoa, o pai, e a ação do seu Espírito, tem favor de nós, por causa da cruz, mas a palavra, que Jesus está usando, aqui em Mateus, não é tecna, é a palavra, ruios, e ruios, não é filinho, ruios, não é criança, ruios, é filho, maduro, vou repetir, amém, ruios, não é criança, ruios, não é bebê, ruios, é filho, maduro, presta atenção, em outras palavras, Jesus está dizendo, se você quer ser um filho, maduro, você precisa aprender, até o caráter do seu pai, e o seu pai, é capaz de amar, até os inimigos, então você precisa crescer, e se tornar como ele, adquirir o caráter dele, e ser capaz de amar, até quem você, não conseguiria amar, naturalmente, ninguém deu glória a Deus, né? Ruiós, filhos maduros, irmão, presta atenção, é isso que o nosso pastor, acabou de dizer, chegou um tempo, para a sua vida, para a minha vida, e para a nossa igreja, que nós precisamos sair, do lugar de comodidade, e assumimos a nossa posição, naquilo que Deus, está fazendo aqui, no nosso meio, chacoalhe o seu irmão, chacoalhe o seu irmão, chacoalhe, fala para ele, vamos para cima, irmão, presta atenção, chegou o tempo, de eu e você, amadurecemos, de nós pararmos, de ficar dependendo, do que os outros, fazem por nós, e começarmos a fazer, algo por alguém, pelo amor de Deus, alguém pode dar, glória a Deus, aí me ajuda, sabe qual é a diferença, de uma criança, para um adulto, é que a criança, demanda cuidado, e o adulto, se levanta para cuidar, ser adulto, significa a capacidade, de assumir responsabilidade, Deus quer nos fazer, crescer irmãos, é o tempo, de você crescer, amém, diga para quem, está pertinho de você, é tempo, de você, crescer, no carisma, a gente tem uma frase, que ela é muito especial, numa aula chamada, crescimento espiritual, e aí a gente começa, a descrever, determinados comportamentos, fala assim, se você não consegue, perdoar uma pessoa, você é carnal, e precisa crescer, se você não consegue, ser generoso, nos seus recursos, você é carnal, precisa crescer, se você não consegue, ser fiel a Deus, na leitura da palavra, e na busca dele constante, ser carnal, crescer, se você guarda, mágoa de alguém, irmãos, prestem atenção, todos nós, temos dinâmicas, áreas da nossa vida, que nós precisamos crescer, para nos tornarmos mais parecidos, com Jesus, mas normalmente, o que a gente prefere, a gente prefere, agindo como uma criança, demandando cuidado, quando nós já deveríamos ser mestres, já deveríamos ser cristãos maduros, minha esposa está grávida, oito meses, daqui a pouquinho, a Valentina vai nascer, e se você for me visitar, na minha casa, vai ser muito legal, você entrar e ver lá, o quartinho dela, eu que montei o berço, eu montei o berço, não basta ser pai, tem que participar, montei a cômoda, junto com a minha esposa, e a gente está lá organizando, e por um tempo, vai ser muito interessante, você chegar lá e ver, a gente está chamando, a Valentina de Vavá, vai ser muito interessante, você chegar lá e ver a Vavá dormindo, mas imagina, dezoito anos depois, você chega na minha casa, e a Valentina ainda está dentro do berço, mamãe traz tetê, faria sentido irmãos, sim ou não? Mas você concorda comigo, que tem muitos cristãos, que estão agindo assim na igreja, pelo tempo decorrido, eles já deveriam ser cristãos maduros, mas continuam como se estivessem dentro de um berço, exigindo que serão tratados como bebês, mas na verdade, eles já deveriam ser adultos na sua fé, azulato, mas eu tenho pouco tempo de igreja, e quem é que disse que maturidade tem a ver com o tempo de igreja? Tem muita gente, que em dois anos de fé cristã, já se tornou madura, e tem gente que em 20 anos de fé cristã, continua agindo como uma criança, sabe, eu entendo, presta atenção, eu entendo, eu entendo, que uma das primeiras coisas, que nós precisamos aprender, quando nós entregamos a vida para Cristo, é a respeito de quem é o nosso pai, eu entendo isso, a minha filha vai nascer, e a primeira pessoa que ela vai ver depois do médico, é quem? É o pai, é o pai, a enfermeira pega e chama o pai para ajudar, por quê? porque a informação mais importante que o bebê na fé precisa, é a respeito de quem são os seus pais, mas irmão, depois de você conhecer quem é o pai, você precisa aprender a crescer, e é claro que nos primeiros dias da sua caminhada, a sua fé, muitas pessoas vão te ajudar, mas chega uma hora que os seus pés se firmam, as suas pernas se firmam, e você já aprende a andar sozinho, quem está comigo aqui? irmãos, nós precisamos crescer, não dá mais, para nós ficarmos em uma posição, de crianças espirituais, a gente precisa assumir a posição de maturidade espiritual, tem alguém comigo aqui? eu queria te dar três chaves, amém? aleluia, diga para quem está do seu lado, chaves, três chaves, amém? eu queria te dar três chaves, para você que quer crescer espiritualmente, quem quer crescer espiritualmente aqui? primeira chave, para de comer, para de beber leite espiritual, e começa a comer alimento sólido, quer crescer? larga o leite, e comece a comer comida sólida, a Bíblia fala sobre esses dois tipos de alimento, leite espiritual, e alimento sólido, qual que é a diferença do leite para o alimento sólido? presta atenção irmão, o leite é o alimento que alguém te entrega pronto, o leite é o alimento que alguém dá para você, exemplo, a Valentina vai nascer, a Virginia vai pegar ela, vai colocar no peito, e a Vavá não vai precisar fazer nada, só vampirinho, amém? está pronto, vou ter um vampiro em casa, mamando o peito da minha esposa, é o leite, o leite espiritual é o alimento que alguém entrega pronto para você, só que irmão, presta atenção, se a Valentina viver só de leite, ela vai atingir a maturidade? presta atenção, qual que é o problema? o problema é o leite, o problema é o leite, sim ou não? não, o problema está em esperar que o leite faça algo em mim, que só o alimento sólido pode fazer, vou repetir isso aqui, amém? o problema está no leite, sim ou não? não, o leite é bom, o problema está em esperar que o leite faça algo em mim, que só o alimento sólido pode fazer, tem muita gente esperando crescer só de leite, ou seja, ele vem para o culto? leite, vai para o GC? leite, abre o tube? leite, ele fica só recebendo o alimento que alguém prepara e entrega para ele, e ele acha que esse leite vai ser suficiente, para ele crescer naquilo que ele espera, irmão, presta atenção, tem gente empanturrada de leite, reclamando do leite, mas o problema não é o leite que você bebe, está faltando alimento sólido na sua vida, para que você possa crescer naquilo que Deus chamou você para ser, o problema não é o leite, ai, eu não gosto desse leite, não gosto da pregação do pastor, é muito leite, irmão, está faltando alimento, o que é o alimento sólido? se o leite é o alimento que alguém prepara para mim, o que é o alimento sólido? é aquele que eu corro atrás dele, o alimento sólido é aquele que eu preparo ele, vocês estão comigo gente? não é a comida que vocês querem no micro-ondas não irmão, é tipo comida da mãezona, aleluia, xeramanai, humm, é muita glória, meu Deus, é comida preparada há muito tempo, amém? mas, a gente precisa fazer isso, em outras palavras, quando é que você come alimento sólido? é quando você para de esperar que alguém abra a Bíblia para você, e você abre a sua Bíblia, quando é que você come alimento sólido? é quando você para de esperar que alguém ore por você, e você começa a orar por você, é quando você para de esperar que alguém faça algo para você crescer, e você começa a se preocupar com o seu crescimento, e você se desafia, para que você possa se tornar alguém mais parecido com Jesus, e não para de viver de leite, e você começa a comer comida sólida, cara, presta atenção, pode aplaudir o Senhor, se você, se você entrar no seu quarto, e você fechar a sua porta, Deus vai falar com você, Ele vai falar, não existe a possibilidade de Ele não falar, vocês estão comigo aqui? não existe, se você abrir a sua Bíblia, Ele vai falar com você, não existe a possibilidade de Ele não falar, nós precisamos parar de terceirizarmos, a responsabilidade da nossa vida espiritual, e assumimos o controle, a responsabilidade, daquilo que eu quero ser e fazer, através da graça que Cristo já me concedeu, quem está comigo aqui diz amém, primeira chave, para de beber leite, começa a comer comida sólida, segunda chave, começa a andar no Espírito, fala comigo, andar no Espírito, mais uma vez, cara, se tem um assunto que as pessoas, elas ficam confusas na igreja, e é isso, andar no Espírito, tem gente que acha que andar no Espírito, é ser esquisito, né? Lá em Belo Horizonte, eu sempre conto essa história, quando eu falo isso, a gente foi fazer um evangelismo, e tinha um irmão lá, que era o irmão do manto, aí quando chegamos a fazer o evangelismo, ele foi evangelizar uma pessoa, aí ele, Jesus tem, um plano para a sua vida, ele quer transformar rápido, a pessoa olhou e falou assim, ele tem problema de saúde, o que está acontecendo? tem gente que acha que ser estranho é ser espiritual, é verdade que muitas vezes, quando nós, é verdade muitas vezes, quando a gente se torna espiritual, a gente fica estranho, amém? tipo assim, gente, eu acho que se as pessoas filmassem, e publicassem no YouTube, coisas que a gente faz no secreto, ninguém ia acreditar na gente, é? você vê, a pessoa entra no culto e diz assim, meu Deus, o que que é isso? esse povo é tudo doido, de certa forma, a gente é um pouquinho doido, amém? a gente é louco por Jesus mesmo, louco, louco, louco por ele, mas não necessariamente, andar no Espírito é ser esquisito, andar no Espírito, é andar debaixo do controle do Espírito, é permitir que o Espírito, te controle, em tudo que você pensa, em tudo que você faz, em tudo que você sente, amém? em tudo que você deseja, em tudo que você quer decidir, é se submeter ao governo do Espírito, aí você fala assim, ah Zulato, mas é muito difícil ouvir o Espírito Santo, esse negócio de ouvir o Espírito Santo, é complicado demais, olha, eu vou dizer para você, pode ser complicado, para quem não tem intimidade, amém? para quem não tem intimidade, é difícil, mais um exemplo, você acha que eu preciso perguntar, para minha esposa, se ela está brava comigo ou não? é lógico que eu, como um pobre imortal, sempre pergunto, você está brava? o que ela responde? não, mas irmão, a intimidade, gera, profundidade de relacionamento, só de olhar para minha esposa, eu já sei o que ela quer de mim, sim ou não? irmão, quem é profundo no Espírito, entende a vontade do Espírito, mas eu queria, eu queria te dar, pode aplaudir, tá bom, tá bom, já aplaudiu, tá ótimo, tá ótimo, meu tempo está acabando, na verdade já acabou, precisa acabar, eu queria te dar uma dica, de como você pode ouvir a voz do Espírito Santo, amém? isso aqui eu li num livro chamado, a conspiração divina, de um cara chamado Dallas Wheeler, Dallas Wheeler fala o seguinte, presta atenção, que Deus, o Espírito de Deus fala com a gente, usando pensamentos e sentimentos, que são meus, mas que não tiveram origem em mim, vou repetir, amém? como é que o Espírito Santo fala comigo? Ele pode falar comigo, usando pensamentos e sentimentos, que são meus, mas que não tiveram origem em mim, em provérbios, a Bíblia diz que o Espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, Deus usa, o nosso Espírito, para falar com a gente, mas deixa eu ilustrar isso aqui, para você que talvez não entendeu o que eu falei, presta atenção, eu gosto de contar isso aqui, com essa história, alguns anos atrás, eu tinha um amigo meu, que estava com uma dívida, e a gente decidiu fazer uma campanha, junto no monte, para Deus responder a necessidade dele, e a gente estava indo lá, sete dias no monte orando, aí mais ou menos no terceiro, no quarto dia, eu não lembro, ele dobrou o joelho perto de mim assim, ele começou a orar, Deus, o Senhor sabe a minha necessidade, Deus, o Senhor sabe aquilo que eu preciso, e eu estava aqui, isso Senhor, responde mesmo, abençoa ele Senhor, manda provisão para ele, só que eu tinha 5 mil no banco guardado, que eu estava guardando, para comprar um Fusca, porque eu andava de Mercedes-Benz, amém? quem sabe o que é Mercedes-Benz aqui? não é Mercedes-Benz, é Mercedes que quer os meus bens, andava de busão, estava economizando dinheiro, para comprar um Fusca, e aí esse irmão orando Senhor, eu preciso pagar minhas contas Senhor, e eu lá, Deus, abençoa ele Jesus, abençoa, faz a tua obra Senhor, aí o Espírito Santo falou comigo, pega o dinheiro que você tem, e dá para ele, na hora eu repreendi, está amarrado o Satanás, você quer que eu continue andando de ônibus, você está repreendido, você não vai me envergonhar, mas a voz continuou, aí eu vi que não era o diabo, era o Espírito Santo mesmo, aí eu quis fazer aquele teste com Deus, sabe aquele teste? virei para o meu amigo e falei assim, ô mano, quanto que é a sua dívida? Quanto que era a dívida? Eu falei, só pode ser o Espírito Santo, o que é que eu fiz? Peguei o dinheiro e dei para ele, irmão, quem é que estava falando comigo? O Espírito Santo, mas ele estava usando os meus pensamentos, e os meus sentimentos, para comunicar a vontade dele ao meu coração, às vezes você está em casa, e vem alguém na sua cabeça, e você fica assim, gente, por que eu estou pensando nessa pessoa? Pode ser o Espírito Santo, usando os seus pensamentos, e os seus sentimentos, para comunicar direções que ele tem para a sua vida, ou para a vida dessa pessoa, através de você em oração, vocês estão comigo gente? E por último, primeira chave, para de beber leite, começa a comer alimento sólido, segunda, anda no Espírito, terceiro, aprende a sofrer com Cristo, não existe crescimento sem sofrimento, no pain, no gain, muito investimento, irmão, muito levantamento de garfo, sem sofrimento, sem sofrimento, não há crescimento, eu não sei o que é isso, não tive esse privilégio, mas tem gente que cresce, e as pessoas falam, que quando você está crescendo, dói, a junta, dói o joelho, eu não sei o que é isso, eu não sei, vem cá pastor Eric, por favor, vem cá, vem aqui, vem aqui, come on, come here, pastor Eric, eu acho que ele cresceu, amém? yes, perguntei para ele, se ele sentiu dor, quando estava crescendo, o tradutor está aqui também, quem cresce, sente, dor, mas a gente, vamos aplaudir ele mais uma vez, mas a gente é a geração do analgésico, sim ou não, sentiu uma dorzinha, de pirona, sentiu uma dorzinha, dó flex, sentiu uma dorzinha, adiviu, como é que chama o pretinho lá? Neuzaldina, gente, Neuzaldina é igual o M&M, A gente não quer sentir dor, só que presta atenção irmão, é impossível crescer, se não, você sentir dor, para de tentar aliviar a dor, e ficar no lugar da comodidade, começa a se expor a dor, para Cristo te levar ao crescimento, sua família, o seu casamento, nunca vai se tornar o que você espera, se você não se expor, ao sofrimento, os seus filhos, nunca vão se tornar, aquilo que Deus quer que eles sejam, se você não o expor ao sofrimento, a gente precisa entender irmão, há uma parte, exemplo, ninguém vai sofrer, nunca mais, ninguém, o sofrimento da cruz, amém? Ninguém, aquele sofrimento acabou, Jesus sofreu ele, mas Paulo fala aos filipenses, que ele ainda sofre, o sofrimento de Cristo, no seu corpo, em favor, do povo de Deus, que é a igreja, irmão, há um sofrimento, que eu e você precisamos participar, há uma dor, que o Espírito Santo, quer compartilhar, ao nosso coração, não a dor da cruz, não a dor do preço da salvação, mas a dor, o sofrimento de alguém, que quer viver uma vida, para a glória de Deus, que quer viver uma vida, consagrada para Deus, então eu digo para você, quer crescer, para de leite, comece a comer alimento sólido, você quer crescer, anda debaixo do Espírito, e por último, olha o que o Paulo diz, gente, esse texto é muito forte, Paulo fala, no texto que nós lemos, lá de Romanos 8, se a gente participa, das suas, tripulações, é para que também, participemos da sua, glória, não dá para ter glória, sem participar da tribulação, Paulo também fala, lá em 2 Coríntios, as nossas leves, e momentâneas, tripulações, resultam, em um eterno, peso de glória, e não dá para ter glória, porque... Legenda Adriana Zanotto